Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, oi gente, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos ao novo desafio de Lucky Block Aqui nos 2 Marotas Desafio de Lucky Block Desafio de Lucky Block tunado Tunado Desafio de Lucky Block pouco diferente É bom, né? Pois é, galera, fazia, acho que um sábado, alguns fizemos semana que a gente não trazia desafio de Lucky Block Estamos aqui de volta Sim E já com aquele pedido, tá? Lembrando, se você quer mandar um desafio de Lucky Block, se você tem alguma ideia Manda pra gente, galera, a gente já tinha feito até uma lista de alguns temas legais Lá no grupo Agora eu queria falar uma coisa muito importante Diga, diga por favor Eu percebi que a gente diminuiu bastante o envio de mapas pra gente Depois que o Facebook pode aceitar o envio de arquivos Arquivos Chato É triste a vida Chato Mas a gente tá pensando em uma forma aqui Deixar as coisas muito mais fáceis pra enviar Lucky Block Com o vídeo Nossa, vocês vão ver, galera Aguarde 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 Mas é isso aí, galera, então vamos começar aqui Esse desafiozinho de Lucky Block Marrantes 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 Já vai deixando aquele seu super like na mata linda, maravilhoso aí embaixo Claro, se você gostar Se você não quiser deixar, se você não gosta, você não deixa E vamos começar aqui, galera Já começou com fogo de artifício Tem que merece um like, lindo Você não viu? Eu vi Você viu? Olha lá, que bonito, que bonito Ai, eu tô colorido Muito bonito, né? Então vamos lá, Diazé, coloca a time set de dia aí pra gente Vamos lá, então Ficou de noite só pra gente poder ver o fogo de artifício, muito provavelmente Então vamos lá para as regras primeiro Blocos liberados depois de 5 mortes Porém, eu acho que não irão usar hoje Ok Desculpa, pessoal, mas Barraquil está proibido Ó, Diazé, isso é pra você Tá bom Regra número 3 Isso é uma regra, hein? Não sei o que eu tô falando, tá aqui na regra A galera deixar 20k de like Vamos lá, galera Eu quero ver muito like Vocês estão fraquinhos no like Eu sei que tem muita gente reclamando que o YouTube tá tirando like Dá o like e o like não conta A gente sabe, o YouTube é complicado Mas você que tá aí, tenta deixar seu like de qualquer forma Se você gosta, claro, beleza? Exatamente É, regra número 4 Ser feliz, lógico, muito bom E quinta aí, mais importante O frio indo embora Ah, eu tô congelando enquanto eu escrevo isso Rapaz, não é que aqui o frio foi embora? Aqui não tá mais tão frio Aqui tá tipo uma temperatura meio amena Não, mas eu acho que voltou, né? Voltou o frio Ah, tá dublado, mas não tá frio hoje Não, tá um pouquinho Tá tranquilo E seis, esqueci de falar, Spawpoint nas plataformas de Obsidiana Obsidiana, beleza E explicações, vamos lá Oi, Marmotas Oi Lucas e Dina Suede, eu de novo Emanuel Oi, Emanuel Oi Trazendo mais um mapa de Lucky Block Antes de mais nada, preciso esclarecer algumas coisinhas Vão, chuva Um, a simplicidade no mapa O mapa era pra ser com o tema de Death Note invertido Ou seja, Live Note Por isso que o nome do mapa no arquivo é Live Note Ok Mas acabei me desviando do caminho O mapa que você deu algum Muito bom Dois, cadê as pixel art? Bom, como eu disse, no último mapa eu fico com dor de cabeça quando eu faço pixel art O engraçado é que é só no Minecraft que acontece isso Estranho Estranho mesmo Mas dá dor de cabeça não faz mesmo É verdade Três, só isso de Lucky Block? Embora o mapa seja de Lucky Block Apenas uns 30% dele tem Lucky Block O resto é Find the Button e uma surpresa meio engraçada Rapaz Por isso que é, por isso que é tunado, gente Vocês entenderam agora? É o Lucky Block completão Vocês não estão entendendo isso aqui não, rapaz Ah Ah, peraí Então vamos lá, desenha Sem mais delongas Vamos daqui, ó Game Mode 0, né? Primeiramente Porque eu estou no Game Mode 1 Game Mode 0 Deixa eu dar um spot point aqui E vamos começar essa belezura em 3, em 2, em 1 E valendo, linhazinha Para começar Você clica aqui Chique, chique demais, né? Chique, chique demais Chique, chique demais Nossa, quanta pérola Já começou com pérola do fim, já não gostei Por quê? Por quê? Já começou com pérola do fim, já não gostei Ali, ó Sabia Peraí Mano, já começou com... Não, já começou com o Interpro, cara Ah, nossa Já começou De primeira, Lucas Sensacional Lucas é sensacional Uh, quase morri Lucas é sensacional Ah, já começou aqui Vamos lá, vamos lá Por que você fez isso comigo, Emanuel? Por que, Emanuel? Minha ideia, Emanuel? Rapaz Apareceu aquele Lucky Block Tirou todos os meus Lucky Block Ih, dinhazinha Já era Essa aqui é a vitória minha Cadê a dinhazinha? A dinhazinha está lá ainda Fique na sua Ah, acertei Ah, meu Deus do céu Ah, eu errei Aqui é o Testão Boite Meu Deus do céu, que foi era Ah, mano, tem... Por que tem uma alavanca no meio? Bom Onde tem alavanca? Eu não caio Eu não caio onde tem alavanca A não ser que eu flipe a alavanca Sou bobo, não vou flipar Não vou flipar Vem aqui, vem aqui, vem aqui Uh, uh Sensacional Tá passando a dinhazinha Ah, não morreu com nenhum Lucky Block Vai passar Ué, meu Deus do céu Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Ah, 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 ah O que eu fiz? Para merecer isso aqui? Ai Rapaz, deixa o glitcho loucamente O que aconteceu com essa DZ? É, não, não, não coisa... Ah, a alavanca Mas é lógico que não Ah, ela mata Daí saquiu Ah, ela não me saquiu Ah, ela não me saquiu Eu tô curiosa Eu não aguentei Ah, mano, mano, não, não Para, 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 para Sai daqui, Bob Sai daqui, sai daqui, sai daqui Velho Nunca canta em vitória antes da hora Meu Deus do céu Eu já spawnei tudo de ruim aqui Ah, a alavanca Ah, não, 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 não Fica isso aqui Para, 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 para Para, para, para Ah Nossa, você conseguiu ainda Ih, o galguia Beleza, vamos lá Ah, meu Deus do céu Eu não vou conseguir Isso aqui é só o começo do mapa, galera Isso aqui é só o começo do mapa A gente está apenas nos primeiros Porque ele falou que só tem 30% Que é uns Lucky Block O resto é outras coisas A gente está sofrendo Peraí, eu preciso organizar meu inventário Não, 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 não Você vem aqui pro primeiro Você vem pra cá Você vem aqui O resto, o resto é o fato Não há nada mais bonito Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que batata Eu Chega aqui, time 7, 4 mil Senão eu fico spawnei no monstro Não mereço Aqui, beleza Beleza, vamos lá O rapaz, eu dropei Ah, mano, eu dropei isso Acho que está aqui no inventário Peraí, galera Eu já vejo que eu acho que eu dropei Mas Ah, tá bolado Ah, eu dropei mesmo Ah, Hero Sword Da hora Bom, eu estou quase terminando meus Lucky Block aqui já, Desia E você? Eu também Terminei, na verdade Pê, 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 pê Ele não falou nada Que tem aqui Desluxo bloco do baú Tem aqui Desluxo bloco do baú Mas ele não falou nada Então pode desluxo bloco do baú Clique, procure a vila O botão para o céu Peraí, tinha algum spawpoint aqui? Dica Tinha spawpoint aqui, Diazinha? Não, né? Ah, é obsidian Tem, não tem? Não, eu não sei Porque Explodiu tanta coisa que eu não sei É obsidian Pra mim tem Bom, é que eu vou dar Desluxo bloco do baú Casa do ferreiro Espeta de pau É a dica Eu vou lá Casa de ferreiro Espeta de pau Ah, tem que procurar o botão na vila Peraí, tá? Dá licença, ganhei Errou! Como assim? Casa de ferreiro Espeta de pau Tem outro aqui, ó Errou também Ih, rapaz Tem um monte de botão na vila Errou Casa de ferreiro Espeta de pau Tem um aqui Errou também Peraí Casa de ferreiro Espeta de pau Será que vai ser um botão de madeira Escondido na casa do ferreiro? Porque Casa de ferreiro Espeta de pau Sei lá Ou foi só pra dizer Que é na casa do ferreiro Agora eu não sei Tem um aqui, ó Tem um aqui Vem escondidinho Errou 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 Será que é em cima? Eita lá Será que é em cima? Será que é em cima da casa do ferreiro? Mas como que eu subo na casa do ferreiro? Ah, bloca o meu fio Não, eu tenho que subir por aqui Assim, ó Não, pela igreja Pela igreja dá pra subir, talvez Dá licença, rapaziada Será que é? Ah, eu tô botando na igreja também Errou Rapaz, tem um botão pela vila inteira Tem um botão pela vila inteira Eu tô no teto aqui Ah, eu acabei de vir pro teto também Ver se tinha Não, no teto não tem nada Ah, mas que estranho Mano Será que tem outro botão? Será que tem outro botão? Peraí O que foi? Peraí O que foi? Não é uma vila comum essa Não é uma vila comum essa Ai, caí Mas não é uma vila comum É uma vila, não é uma vila comum? Não Por que não? Tem duas casas de ferreiro Ah, velho, meu Deus do céu Errou Meu Deus Por que, velho? Acendei Ah, não Olha lá, olha lá Onde que tá isso? Onde que tá isso aí? Olha isso de você, rapaziada Tem dois Ah, cheguei 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 Eu pensei que você tinha ganhado Não ganhei ainda Ganhou nada Corrida de cavalo Corrida de cavalo No fim tem PVP Não, vem cavalinho Vamos desenhar Já que a gente chegou junto Você vem Quem deixar junto Cheguei primeiro Cheguei 3, 2, 1 Não 3, 2, 1 A hora que você Você dá a largada então Vai, como você chegou primeiro aqui Você tem Em 3, em 2 e 1 Vai Valendo Tá achando que o seu cavalo é mais rápido que o meu Olha lá, olha lá O cavalo é lento Meu cavalo é lentinho Você vem mais rápido Não valeu Tira Cavalo ruim Tem nada a ver isso aí Quer fazer de novo Eu com você É isso aqui Vamos na volta Na volta Exatamente Vai Não, mas troca de cavalo então 3, 2, 1 Peraí que eu me rosquei aqui 3, 2, 1 Troca o cavalo 3, 2, 1 Vai Não, Lucas Você é mais certo Não, esse aqui é mais rápido Eu sou bom no cavalo Essa é a questão Não, eu sou ruim no cavalo Meu Deus do céu Vitória O portão não tava aberto Mas a vitória foi minha Droga Eu não sou bom no cavalo Ai, PVP O cavalo PVP Ganhei as duas Ganhei as duas Acho que Acho que não devia Mas nem ter PVP Vocês não concordam desse lado? Não concordo E desse lado Vocês concordam? Não concordo Porque Vamos pro PVP Ganhei duas vezes Ganhei duas vezes Tá empatado Eu ganhei a corrida Lucky Block Eu ganhei desafios De Lucky Block Em si A corrida de Lucky Block Você ganhou a corrida De cavalo Agora a gente resolve no PVP Tá uma a 1 Após o PVP Clique PVP Tá, então o que é isso aqui? Guarda a tralha Tudo bem Escolhe um lado Eu venho pro lado é cá Diazinha Vai lá Eu não peguei nada Entra ela pra acordar Peguei tanta coisa ruim Mano Não, pera Gente, eu não peguei nada Que preste Meu Deus do céu Não peguei nada Que preste, Diazinha Nossa Ô, Diazinha Deixa eu só dar um spot point aqui Não que eu vá morrer, né, gente? Mas, só pra dar um spot point aqui A hora que você quiser Ei, rapaz Você não pegou nada Mas você tá com... Eu tô com o pau de ouro Eu tô com... Tô com couro O ouro gasta rápido Mas é forte até Tipo, é mais forte que couro É isso Bem, eu tenho uma espadinha de ferro aqui É isso Diazinha Oi Vamos? Vamos Três Em dois Em um E a vitória de Lucas Porque você tá com... Você tá com coisa aí, né? Meu Deus, o que é isso? Não O que é isso? Ah, você tá... Ah, não Você tá com uma Hero Sword, velho Dinha, você... Você fala muito, Dinha A seu arco deu uma flechada E a minha tirou quase toda a minha vida Eu não sei Se você tivesse atirado uma segunda flecha Você tinha me matado Mas você desistiu pra ficar resmungando É que eu vi que você tava com a Hero Sword Eu entendi que a minha derrota Eu vi A galera viu Mano, eu tava com dois corações a menos Você atirou uma flecha em mim Você falou o que que você fez? Você tirou, tipo, metade... Mais da metade De trocar tudo a minha vida, cara Tô triste Errou Ah, que bonito Esse arco é super forte Ele deve ter alguma coisa nele Ó, ó Você chegou a ler seu arco alguma vez? Meu Deus, não Você não chegou, né? Infinidade, força, sim Repulsão, dois Alcanço, três Espinhos Ele tem tudo no arco Viu? Ele tem fim no arco É pra todo mundo aí aprender A não desistir antes do fim Porque antes do fim nunca acabou Eu vi a sua espada de amante toda bolada Eu fiquei intimidada Lição de moral Me intimidou Nunca acaba antes do fim Se não é o fim Porque ainda não acabou Entenderam? É a lição que hoje a gente aprendeu Belas palavras Belas palavras Podia ter ganho se tivesse... Eu também não lia o arco Eu fui com a minha espada Mas se você tivesse dado duas flechadas seguindo em mim Tinha ganho Mas não Preferia desistir Então, após o PVP Clique eu Porque eu que ganhei Muito obrigado Parabéns Você ganhou Eu sei Eu sou sensacional Uuuu Alô, Alco Pisa ali o... O segundo lugar Pra eu ver os fotos Ah, que lindo Muito bonito, cara Muito bonito Ah, mas eu tô triste Porque eu fui boba Spoiler do próximo mapa Ah, clica aí Aqui tem, né Ah, esse é o meu jeitinho ninja de ser Next Generation Eu acho que é Boruto Eu acho que é Boruto Ah, muito bom Vamos encontrar com Boruto e Sarada Borutio Galera, mas foi isso então pro vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês estão curtindo Deixa aquele super like de vocês Isso aí, galera Quem tá com saudade de Lucky Block Tem que deixar aquele like Exatamente Se conseguir ir no próximo vídeo E claro, só pra finalizar Deixar bem clara a mensagem do vídeo de hoje Nunca desista antes do fim Nunca desista antes do fim E leia os poderes do seu arco também É bom É bom Leia Leia Isso aí, galera Galera, um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau